O filme Lápis Azul de Rafael Antunes venceu mais um prémio. Desta vez foi galardoado com um Augusta para o melhor filme português no Festival Internacional de Cinema Independente de Braga, o Braga Cine. A obra de Rafael Antunes fala da censura durante o Estado Novo e sobretudo da hipocrisia do sistema. Conta a história de um coronel da censura que, depois da morte da mulher, descobre que ela, afinal, lia livros proibidos pelo regime. O Lápis Azul foi realizado durante o mestrado do autor em estudos cinematográficos da Universidade Lusófona. É uma peça importante para a compreensão de um dos principais mecanismos de repressão do Estado Novo.